Fala aí galera, galera, outro vídeo mais aqui do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser Brasileiros que pensam que são americanos, esse vai ser o tema do vídeo hoje galera Galera, hoje eu vou trazer um tema aqui que é interessante, que muitos brasileiros quando chega o momento de mudar-se para os Estados Unidos, eles se transformam em americanos, tu sabe, eles começam a fazer a pesquisa deles e a primeira coisa que eles buscam é onde não existe brasileiro nos Estados Unidos e também aonde não existe hispano, latino, sabe, aonde estão, aonde, quais são as cidades aonde só tem americano e aí é para aí que eles querem ir Isso tem um lado positivo, o lado positivo é de que vai ser mais fácil você entrar na cultura americana se você morar em um lugar assim e você vai aprender mais rápido o idioma, o inglês porque você vai estar convivendo mais no meio de americano O lado negativo, né, é o seguinte é muito difícil para um brasileiro se adaptar à cultura americana então por isso muitas pessoas vêm para cá e acabam sofrendo muito e acabam não gostando dos Estados Unidos porque começaram da maneira errada E esses são os brasileiros que mais se desenvolvem, né, que mais aprendem inglês mais rápido que entram na cultura mais rápido, mas são os que mais sofrem também Hoje eu vou contar algumas histórias aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia o quanto é importante você saber aonde começar a sua vida nos Estados Unidos Quando você conhecer alguém da Califórnia americano, brasileiro, latino, hispano, japonês, o que seja A Califórnia é o sonho Você, quando conhecer alguém que mora na Califórnia você nunca vai escutar ninguém falar que tem planos de se mudar a outro lugar Tá ligado? Já a Califórnia, as pessoas gostam tanto que é normal você na Califórnia você ver tatuagem da Califórnia no braço das pessoas Normal você ver, ó, eu amo a Califórnia E é verdade tudo isso, tá ligado? Eu falei isso no outro vídeo Eu até comentei que a Califórnia ainda é melhor que a Flórida O único problema é o custo de vida que lá é muito complicado Se não fosse isso, eu acho que todo mundo moraria na Califórnia Pra mim, a Flórida é melhor no sentido que é mais econômico a vida aqui Por isso eu ainda prefiro a Flórida do que a Califórnia Algumas pessoas nos meus últimos vídeos falaram sobre Texas Talvez é uma boa ideia também Mas eu moro aqui 20 anos e nesses 20 anos eu vi muitas pessoas Hoje eu vou comentar com vocês algumas histórias aqui Eu tenho um amigo, ele morava há 10 anos em Atlanta 10 anos ele morava em Atlanta O tema do vídeo hoje vem pelo seguinte Em um dos comentários dos meus últimos vídeos Teve um rapaz que ele falou assim A Flórida não é tudo isso não Aqui em Utah Utah É muito melhor Tal, não sei que coisa Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui Depois vamos chegar lá em Utah Vamos falar mais sobre esses assuntos aí Eu tenho um amigo Ele veio para os Estados Unidos Para morar em Atlanta E quando eu conheci ele já tinha 10 anos aqui nos Estados Unidos Ele chegou para mim e falou Olha, eu nunca gostei de Atlanta Nunca Ele morava há 10 anos lá e ele morou até mais Hoje ele mora na Flórida E hoje ele está feliz, contente e tudo tal Mas quando ele morava lá Ele sempre estava colocando no Facebook dele O trabalho dele, a vida dele e tal Então ele trabalhava de segunda a sexta Aí no sábado Ele morava numa casa alugada lá Uma casa grande, cara A casa grande O aluguel lá era barato E era como no meio de um bosque, cara Era cheio de árvore, assim, sabe E as casas eram uma longe da outra O quintal da casa dele era enorme, cara A frente, a lateral, atrás Era grande O dono da casa Já tinha todas as ferramentas Para manter a casa em bom estado Então ele como morava lá Ele usava tudo isso para manter a casa Era parte do contrato do aluguel, né Então chegava no sábado Ele pegava um tratorzinho Para cortar grama Ficava lá horas cortando Aquele quintal gigantesco, tá ligado? Cortando grama Dirigindo um carrinho Tudo era festa, tal Postava no Facebook E aí vinha aquele monte de gente Que morava no Brasil Você é meu ídolo Essa é a vida que eu quero Pá, não sei que coisa Aí chegava no domingo, né Ele subia em cima da casa Com aquelas máquinas que De soprar ar Que vai nas costas, né Liga assim a máquina E começa a soltar aquele ar bem forte Para limpar todas as folhas Que caia das árvores Porque senão entupia Onde desce a água, tudo e tal Então ele subia aquela máquina E filmava Olha galera, estou limpando a casa Pá, não sei que coisa, tal Pá, pá Então aí todo mundo Via o Facebook Aquela galera do Brasil, né Caralho, você é meu ídolo Adorei, pá Essa é a vida que eu quero, tá Não sei que coisa, tal E eu ali olhava os comentários, tal Não sei coisa Eu colocava like Bum, 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 ok No outro fim de semana De novo Cortar grama O tratorzinho Pá, você é meu ídolo Pá No domingo Máquina de ar Tirar a folha em cima do telhado Subir lá em cima do telhado De novo Aí na outra semana Tratorzinho de novo Aí no outro domingo Máquina de ar Aí na outra semana Tratorzinho, meu irmão Quem não se vai cansar De uma vida dessa, cara Sabe Essa pessoa morou no Brasil Num lugar maravilhoso, cara Praias lindíssimas E ele no Brasil Né, porque tem gente Que vem de uma vida Muito ruim no Brasil O cara tinha uma vida Excelente no Brasil Tá ligado? E a questão pela qual Ele foi morar na Atlanta Foi porque ele tinha um amigo Já o amigo ia Ajudar ele, né A conseguir A trabalhar junto Tal E depois que ele começou A trabalhar lá Ele se tornou um profissional Da área Que era até difícil Ele poder sair, né Ele falava assim Pô, deixa eu ver Na Flórida Quanto que paga No meu trabalho Pagava menos, é claro Já ele se tornou um profissional Naquela área dele Em Atlanta E quando ele olhava Na internet Na Flórida Pagava muito menos E ele sempre conversava Comigo Ele falava Cara, um dia Eu quero ir pra Miami Pra Flórida Tal, não sei Coisa Então ele chegou um dia Ele mudou pra Flórida Hoje ele tá tudo feliz Tal, leva a vida que quer Tu sabe Tu imagina Ele morou mais de 10 anos Num lugar onde ele não gostava E a vida No começo Tudo é diferente Tudo é novo Tudo parece gostoso Até vocês que estão no Brasil Olhando Você, caramba O tratorzinho Pra cortar grama Olha que legal Você só dirige E tal Mas lá Você cansa dessa vida Tá ligado Chega uma hora Você cansa dessa vida Eu tenho um outro amigo A minha segunda história Vai ser o seguinte Eu tenho um outro amigo Que eu conheci ele aqui Ele era novo Ele era adolescente Quando eu conheci ele Aqui em Miami E ele veio pros Estados Unidos Por causa dos pais Os pais imigrou E ele era molequinho Venho pra cá E tal Aí eu conheci ele Era adolescente aqui Depois quando ele cresceu Um pouquinho mais Ele casou com uma americana Aqui Então ele resolveu Ele trabalhava em hotel Ele e a Que no começo era namorada E depois se casaram Era Os dois trabalhavam em hotéis Aqui em Miami Ganhava pouco Hotel paga pouco E tal E eles sempre reclamavam E eles sempre reclamavam Muito daqui Porque aqui não tem oportunidade Que não tem coisa E essa oportunidade existe Desde que você consiga ver E pintou uma oportunidade De um trabalho melhor Para ele Em Kentucky Então ele Aonde? Em Kentucky Kentucky Que você fala Caraca Vai lá No meio dos gringos Americanos No meio dos Estados Unidos Tal Então ele Foi Ele começou a trabalhar Nesse novo trabalho Começou a aprender Uma nova profissão E a esposa dele Conseguiu trabalho De escritório Saiu de Trabalhar em hotéis Coisas assim Começou a trabalhar Em escritório lá E ela começou A Aprendeu Certos tipos de profissão Também Aí passou Passou como Acho que foi um ano Eles compraram uma casa Tá ligado? Aí tudo Caramba Tudo crescendo Assim né Mudaram de profissão Mudaram de cidade Compraram casa Nasceu filho Nasceu filho Para Meu irmão Venho Quando venho A A A época de inverno Cara No meio do país Lá cara O frio doí os ossos Lá cara Tá ligado? E olha que a mulher dele Era americana Ela foi a primeira Que já não queria morar lá Tá ligado? Ela começou Não Que Mano Eles tinham Fazer um ano Que tinha comprado casa Cara Sabe? Um ano depois Que tinha comprado a casa Venderam a casa Porque já não queriam Estar mais lá E era até engraçado Que às vezes Ele mandava Colocava fotos Vídeos Ele também lá Cara O lugar era estranho Mesmo Tá ligado? Era como Era como Que estivesse no meio De floresta Tá ligado? Era muito diferente De um cara Que saiu de Miami Pra eu morar Num lugar Totalmente diferente E não deu certo Tá ligado? Eles amadureceram Quando eles saíram De lá Eles conseguiram Só um minuto Galera Polícia tá em todo lado Aqui hoje Então ele Quando eles saíram De lá Já saíram Com uma experiência De trabalho E quando foram Morar em outro lugar Já eles Continuaram Trabalhando Com esse mesmo Tipo de trabalho Não voltaram Mais A trabalhar Com hotel Então o problema Deles Não era A Flórida Não era aqui O problema Deles Era Eles saberem Enxergar Outro tipo De profissão No comentário Do vídeo De um dos meus vídeos O cara Falou assim Pra mim Cara Você é muito Negativo Eu assisti Seu canal Faz 5 anos Atrás E eu parei De assistir Porque você Sempre tem Um ódio Dentro de você Tal Não sei Coisa E às vezes Que nem Eu faço Certos tipos De comentário Aqui Eu gravo Certos tipos De vídeos E acaba Tocando Duro Na pessoa Como se Estivesse Colocando O dedo Na ferida Porque teve Pessoas Que nem Eu estou Falando Hoje Que optaram Por morar Em um certo Lugar Que a vida Não é igual Tá ligado A vida Muda Muito Imagina Você ser Criado No Rio De Janeiro Toda Sua Vida E de repente Você querer Morar Em Utah Tá ligado Você vai Lá Utah Pra foto É lindo Tá ligado Você vai Tirar uma foto Lá Caramba As montanhas Linda A neve Lá em cima Aqueles lagos Cor azul Com aquelas árvores Em volta Cheio de pedra Não sei Coisa Tira uma foto Ali Todo mundo Que está no Brasil Caramba Você é meu ídolo Você é meu ídolo Tá ligado Todo mundo Adora Mas aí No outro dia Você vai Tirar a mesma foto De novo Aí na outra semana A mesma foto Aí chega uma hora E aquela montanha Te cansou Tá ligado Já Você já não impressiona Pra ninguém Nem você mesmo Tá ligado A vida Em alguns lugares Aqui Não é igual Tá ligado Pra quem foi Criado no Brasil Tá ligado Quando você Sai do Brasil Você tem que vir Pra uma vida melhor Teve pessoas Que optaram Pela Pensilvânia Filadélfia Vocês viram o filme Do Rock Balboa Quando ele está Correndo na rua Que ele sobe Aquelas escadas Aquela parada Tudo tal Ele chega na estátua Mano Quem quer morar Naquele lugar Cara Quem quer morar Na Filadélfia Tem gente que saiu Do Brasil Pra morar Na Filadélfia Você sabe o que é isso? É você dar um passo Pra trás Na sua vida Tá ligado Eu não sei De onde o cara Saiu Do Brasil É impossível Alguém ir Pra Filadélfia E gostar Cara A Filadélfia O pessoal lá Sai na mão Tudo é resolvido Na mão Na Filadélfia Tá ligado? Aqui no aeroporto De Fort Lauderdale Teve três mulheres Da Filadélfia Que estavam no aeroporto E cancelaram o voo Meu irmão Malandro Elas partiram Pra cima De tudo Do mundo Da companhia aérea Aqui ó Na porrada Três mulheres Cara Da Filadélfia Tá ligado? A Filadélfia Cara Não é o lugar Pra um brasileiro Começar a vida Nos Estados Unidos Tá ligado? Pensilvânia Cara Isso é pro É pro Drácula Tá ligado? Não é o lugar Pra você começar A vida Depois que você morar Alguns anos Nos Estados Unidos E você começar A enxergar Aqui Ali E visitar Conhecer E visitar É um perigo também Porque às vezes Você vai pra um hotel Vai pra uma zona boa Mas tem que ver Onde as pessoas moram Aqui Tá ligado? Você vai pra Califórnia Você vem pra Flórida Você vai pra Orlando Pra Disney Você não pode tomar Uma conclusão Você tem que ver Onde moram as pessoas Primeiro Tá ligado? Como é que as pessoas Levam a vida ali Você não pode entrar Na Disney E falar Ó, adorei Orlando Tá ligado? Porque você andou Na parte turística E tudo isso Tá ligado? Então Se você queira Realmente conhecer Você precisa vir Primeiro E olhar Tá ligado? Se você entrar No Google Se você entrar No YouTube Não importa o idioma Que você queira Se você buscar Inglês Se você buscar Em português Se você buscar Em espanhol E se você colocar Utah A primeira coisa Que vai sair é 20 razões Pra você Não morar em Utah Se você buscar Em português Também tá igual 20 razões Se você buscar Inglês O mesmo vídeo Se você buscar Espanhol O mesmo vídeo Ninguém quer morar Nesses lugares Tá ligado? Tá ligado? Vê se lá Tá cheio de brasileiro Não tá Porque ninguém Se adapta A essa vida Tá ligado? Tem muitas pessoas Que vêm aqui E vê o coloral Pô, eu adoro Cara, eu quero ir Tirar foto E tal Mas eu não quero morar Tá ligado? Tem muito lugar aqui Que é bonito Pra você ir visitar Las Vegas Coloral Utah Pennsylvania Philadelphia Até mesmo Nova York Em algumas partes Tá ligado? Cara Sabe Se você Depende Tu imagina Como o comentário Que eu fiz Que nem Eu saí de São Vicente Cara Sabe Do lado de Santos Não era nem Santos São Vicente Lá da Biquinha Tá ligado? Lá da Da praia dos milionários Ali Tá ligado? Eu saí dali Aí eu vim pra Miami Cara É uma diferença enorme Tá ligado? Eu saí das Prainhas ali Do Do Gonzaguinha Aonde era esgoto Céu aberto Tá ligado? Eu vim pra Miami Caraca Isso aqui tá melhor Tá ligado? Agora Como é que você vai deixar O Rio de Janeiro Pra Filadélfia Cara? Sabe? Não tem Não tem Não tem jeito Então Às vezes Eu acho Que é até bom Também As pessoas Sofrerem um pouco Também Porque vem com aquela Marra de americano Né? Não Aqui tem muito brasileiro Não Aqui tem muito latino Não Que não sei que coisa Vai fundo Filadélfia Seja bem-vindo A Filadélfia Tá ligado? Aí vocês vão ver Vão sofrer E depois Vão quebrar a cara E depois Vocês vão querer Vim morar Aqui Onde tá cheio De brasileiros E latino Valeu galera Espero que esteja gostando Dos vídeos Não se esqueça De se inscrever No canal Deixar o joinha De vocês E até o próximo vídeo Um abraço E tchau Tchau galera Tchau